Precisa-se de ajudante Chapéu maneiro! Modelinho bizarro, hein? Só quero ganhar uma grana extra pra uma coisa importante. O salário que ganha não é suficiente, né? Aí, ó! Aí, ó! Caramba! Caramba! Não, para, para, para! Olha só, eu só queria ter certeza da presença do meu melhor amigo na festa. Mas não vestido assim, é claro. Sobre isso, é... Tenho que trabalhar na sexta. O quê? É meu aniversário! Sem trabalhar, não posso... Comprar... Você não vai ter... Olha, é... Não posso participar. Não, tá falando coisa com coisa. Eu estarei presente. Só que eu estarei... Trabalhando. Ah, já saquei. Então, ganhar uma grana extra é mais importante que o seu amigo? Tá. Meus lábios estão tremendo, mas não é por profundo desapontamento, não, hein? Não. Hum! Oi! Você está aí, Ravena? Vamos inventar alguns golpes duplos? Não. Ah, mas eu preciso de um parceiro. Nem estou aí. É super fácil. Você só precisa me pegar e me arremessar. Eu achei bem divertido. Vamos repetir a dose. Já que combinamos nossos poderes numa boa, a gente podia tentar combinar outros aspectos de nós mesmos. Boa ideia, meu irmão. Meu bastão e seu som portátil. Ô, ô, maneiro. A gente arrasou. Seu super bumerangue, minha placa-mãe de última geração. Fala aí, rapaziada. Adorei! Os sanduíches. É, a gente só fez bagunça, né? Foi divertido, mas eu vou ver o que o Mutano está fazendo. O quê? A gente precisa combinar mais coisas. Olha, ô, amiguinho, acho que já deu por hoje. Ah, podemos combinar mais uma coisa. Cara, que bicho te mordeu? Que risada sinistra é essa? Você está pronta? Mas que pronta, Mutano. Então lá vai. O novo golpe duplo estelar barra Mutano, que é... A bola flagrante da morte! Eu estou em chamas, eu estou pegando fogo! Ai, que esse cara já está cansando a minha beleza. Vamos fazer uma boquinha? Mas e ele? Me soltem! Não. Ô, Ravenna, pode ficar de olho no Ricardito? Como um falcão. Você é demais! A saída é por ali. Está convidado para a festa do ciborgue. Feliz aniversário, ciborgue. Pato. Pato. Ganso! Ai! 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 Eu fiz direito? Sempre joguei assim. Só queria agradecer a vocês por terem vindo. E sabe como é que é, né? Está abrindo mão do seu trabalho para vir hoje aqui. Opa! Falando nisso, alguém vai ter que limpar isso aqui, não é? Opa! Estou tão desastrado hoje. Equipe de limpeza, alô! Meu suposto melhor amigo vai ter que vir aqui e... Você é tão lesado assim! Eu só estou trabalhando aqui para comprar o seu presente caro! Não mandei arrumar o emprego! Minha alucinação que era a sua cara, mandou eu arrumar! E aí você ficou zoando o meu uniforme! Vamos impedir a briga? Deixa. É a primeira vez que curto uma festa de aniversário. Que maravilha! A celebração está sendo um grande sucesso. A gente não precisa mais de tortas, vovó. Já que gosta tanto de presente, olha o que eu ia dar para você quando eu ainda gostava de você! Era o que ia me dar? Adorei! Bem desenhado e atencioso! Valeu! Sabia que você ia gostar! Isso é mesmo necessário, Ricardito? Claro! Eu faço isso nos meus encontros. Oba! Na mosca! Eu acho que eu devia ter recusado o seu convite e saído com o Robin, isso sim! Espera aí, mas você disse que Robin e eu éramos muito parecidos. Ah, eu estava enganada, sabe? Você não tem nada em comum com o Robin. Adeus, Ricardito. É! Não! Robin, o que está fazendo aqui? Eu queria falar com você sobre isso. É hora de você saber... Dá licença! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Eu achava o seu bastão ridículo, mas até que é divertido. Eu fico com isso. Tá tudo bem com você, Robin? O Ricardito tem agido tão estranho. É, ele tá meio lelé da cuca. Eu vou pegar o jeito. Azarat Metrion Zintos! Não fale nada, sim. Eu não tô falando porque aquela môndega quebrou o meu dente. Ah, Ravena, você falou que o seu dente estava lascado. E isso é abrir um portal de onde coisas terríveis escapam sempre que você abre a sua boca? Acho que isso tem a ver com você ser metade demônio. Por acaso você tem um polvo vivendo dentro da sua boca? Você é muito lesado! Fecha a boca! Fecha a boca! Precisa de um dentista. Precisamos das roupas. Será que elas já estão prontas? Ah, temos um probleminha. São as nossas roupas. A Gosma tá controlando elas. Chama isso de lavar a Ravena. Você devia ter lavado a roupa, Robin. Tava na sua vez. Pessoal, nós temos problemas maiores que esses agora. Então só tem um jeito. Titãs, atacar! Ai, as roupas estão tomando conta. Não gostei desse visual. Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Não! Não! Ei! Ai! 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 Não ouça! Ai! 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 Essas roupas são meio problemáticas, não é? Eu não achei que a gente partiria assim. Titãs, atacar! Até! Ai, ai, ai! 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 Ah! 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 Nossa arma super secreta ficou completa! Tchauzinho, titãs! O que é isso aí? Um laser mortal? Foi isso que você armou? Pegue ele! Ela te ensinou os seus segredos. Beleza! Manda ver nos assobios! Agora te peguei, danado! A todo vapor, Robin! Seu reinado de terror acabou, Estelar! Vejo que vocês descobriram meu esconderijo secreto. É no nosso quintal, então não é tão secreto assim. Agora é tarde pra vocês me impedirem. Irei destruir todos vocês! Pupupupu! Titãs, atacar! Ah, isso aí é só caixa de papelão, Robin. Esses raios são de verdade? Eu achei que era luz pisca-pisca! Robôs mortais? Quando ela teve tempo pra montar esses robôs? Atrás deles! Tudo bem? Pessoal, tô vendo que a Estelar não tá pra brincadeira. Robin! E aí, amigão? Você se instalar aqui foi um passo. Mas quer saber? Um péssimo passo! Você tem que sair do meu corpo! Nem vem! Juntos formamos o super-herói supremo! Não vamos desistir! Vamos sim! Você vai sair! Agora! Ai, peraí! Ai! O que tá fazendo? Ai! Ai! Agora vou engrossar! Batendo em si mesmo! Batendo em si mesmo! Como é que você tá fazendo isso? Peraí! Fui eu ou fui você? Ai, eu tô tão confuso! Tá legal! Acabou a palhaçada! Por favor, Robin! Isso não é nada normal! Parem com isso! Precisamos de vocês dois! Cada um na sua! Foi mal! Daqui eu não saio! Ai! Tirem ele de mim! Por favor! Sai logo! Robin! E agora é hora dos golpes duplos! Ataque de bumerangues! O que tá fazendo, ciborgue? Ele me obriga a dar golpes duplos! Ele precisa de um sossega-leão! Isso! Há um jeito de fazer isso! Golpe de tá! Grifo! Conseguiu, Mutano! Você me salvou! E aí, Robin! Você tem alguma coisa a falar em sua defesa? Quero! Esse golpe foi espetacular! Você gostou mesmo? Eu adorei! Foi tão divertido combinar poderes com os meus amigos! É! Foi muito legal! Será que eu posso entrar nessa? Ai! Claro que pode! É só você adicionar os bumerangues e a gente faz um golpe titã combinado super potente! Eu gostei disso aí! Uma ajudinha? Alguém? Uma forcinha? Dá pra alguém ligar a televisão? E aí? Tchau! E aí?